Recore com um ambiente maravilhoso, moderno, contemporâneo, com o nosso convidado, o arquiteto Bruno Ortega, um oferecimento da Cialuz Iluminato Design. Bruno, aqui você trouxe estilo, conforto, é um projeto contemporâneo? Contemporâneo, contemporâneo na linha, a gente tem um pouquinho de cristais que trazem o clássico, a gente tem móveis mais retos, a gente tem um mix de estilos que traz um contemporâneo para esse projeto. E esse mix é muito legal, né Bruno? Esse mix de você trazer um pouco do clássico e misturar, é que traz personalidade? Completamente, o contemporâneo ele traz uma mistura de muitos estilos, né? E quando se trata de memórias, por exemplo, a gente traz móveis, às vezes de família, que distoam um pouquinho do estilo mais moderno. Então, eu gosto muito de explorar o contemporâneo porque existe essa boa mescla. Agora vamos falar desse canto, gente. Esse canto que ficou lindo, eu achei fantástico a maneira que você trouxe a escada, porque a escada é sempre aquele espaço da casa que fala, meu Deus, e agora? Pelo menos eu vejo assim, que ou vai ficar maravilhoso ou não. E aqui ficou lindo, Bruno, eu vejo assim, você criou um canto maravilhoso de leitura, uma iluminação que valorizou o quadro, toda uma obra de arte bonita, as texturas que diz nas paredes. Exatamente. Na verdade, a escada era exatamente assim quando nós assumimos o projeto, e eu adoro cimento queimado. A ideia foi recuperá-la, e o que nós fizemos de diferente foi trocar o guarda-corpo, que era de aço inox, então a gente trouxe o vidro para poder trazer essa leveza ao ambiente e realmente transformar um espaço que muitas vezes é esquecido num cantinho para ser usado. Nós investimos numa poltrona de design que enche os olhos de quem entra na casa, mas também um espaço tão gostoso e confortável para ler um livro, mexer no Instagram. Realmente ficou maravilhoso, e essa iluminação, você veja, gente, é que é importante a gente falar do projeto de iluminação, né? Porque eu imagino que faça toda a diferença. No meu olhar aqui, bom, eu estou com um olhar aqui lindo, né? Total, total, Lelinha. A iluminação nas costas de quem está sentado traz uma luz indireta muito confortável para a leitura, então nada estourado, nada que venha de cima, nada que possa ofuscar, então a gente conseguiu essa atmosfera bem descontraída. E aqui na frente, a sala, o living que você monta, são dois livings? São dois livings que, na verdade, se complementam em um só. Eu gosto muito de brincar com os bancos intermediando os ambientes porque nós não temos encostos, então ele serve de apoio para a galera que está sentada, por exemplo, no nosso clube chair, quanto para a galera que está sentada aqui no nosso living, ou seja, se complementa de uma maneira legal, todo mundo junto compartilhando do mesmo tema, do mesmo assunto. Que legal, a gente sente isso realmente, que é um ambiente integrado, isso que você falou do banco, você tem razão, quando você estava falando, eu estava olhando aqui o ambiente e a gente vê que realmente eles se integram, já fiquei imaginando aqui cheio de gente, quer dizer, quem está aqui também está ali, e você trouxe leveza, a gente vê que ficou um ambiente leve, light, clean. Exatamente, na verdade, os meus clientes me ajudam muito nessa questão, não só pela curadoria geral do que nós temos de obra de arte, quanto também para a seleção de cada ambiente, tudo muito bem pensado, de modo que se complemente de uma maneira leve. Fico muito contente que seja exatamente essa atmosfera que a gente tenha passado para você, é exatamente o que a gente pensou. Gente, e deve ser muito gostoso atingir esse objetivo, né? Porque o arquiteto, na hora que ele faz um projeto, e aí põe em prática, é um filho que nasce. É um filho que nasce, é um filho que é gerado, é um filho que nasce, e é um filho que a gente vê se desenvolver depois de algum tempo. É muito gostoso estar aqui e ver que cada detalhe permanece igual. Que legal, parabéns mais uma vez, Bruno. Obrigado. Você sempre trazendo projetos lindos, com excelência, sempre com um trabalho maravilhoso. Muito contente com a sua opinião, é muito importante para mim, sabe que eu te admiro bastante da linha, e muito feliz em poder fazer o que eu amo, que é arquitetura interiores. Que legal, que delícia ouvir isso, a vida é assim, tem que ser feita, tudo tem que ser feito com paixão. Parabéns, querido. E fica aí os nossos agradecimentos a Cialuz Iluminato Design, que oferece essa matéria, trazendo tudo em iluminação, para trazer luz para o seu ambiente. É o nosso decore para você.